Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mike Zin, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip No improvisado Olha a minha careca, eu sou tipo o Kant que deu errado Familiar Será que vai dar ruim velho? Vai dar merda, vai dar merda Cola pra cá Kurt vs Tracy Eita caralho Começa Mano Só uma pergunta rapidão Tem alguém cansado aí? Gostar de saiyajin Então já levanta a mão Eu quero ver Eu quero ver Aqui também Eita caralho Eita caralho Tuba 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 Aí irmão, na moral, hip hop na sua frente Na moral pra você é muito entorpecente Acho na verdade que você é inconsequente Não é mais entorpecente que a droga da sua mente Acho que tá drogado Eu pego o beat club, logo passo meu versado Só que você não entende nada Porque você tá me olhando no olho, mas não tá encarada Aí parceiro, esse é o proceder A batalha tá alta, isso não é UFC Mas mesmo assim, meu mano, eu te encaro Porque no seu olho eu vejo um sentimento raro O sentimento que hoje em dia tá perdido Que do hip hop ele tá desfavorecido Que os MC hoje não são mais amigos Na verdade, irmão, os MC são inimigos Não é isso que eu prego, não é isso que eu quero É por isso que o Tioz sempre traz verso sincero E aí, balão, balão Rapadeira, vamos ver, vem, 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 vem Vem, 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 vem Ei, ei Aê, balão, levanta a mão Levanta a mão Tipo assim, ó A-O-N-Z, o improvisado Pode pá que eu já fui avisado Eu deixo o meu legado Hip hop não tá na minha frente Tá por todo lado Aê Como você se diz Você tá ligado, meu mano, o rap é de raiz Aí, eu não tô por hype Cê me sinta virando inimigo Porque amigo hoje é só quem ganha like Tá de brincadeira Hip hop de verdade E nós atravessa a fronteira Moro? Sou verdadeiro Se eu tivesse drogado Não seria com seu dinheiro Só que eu não tô Faço isso com amor Até porque, meu mano, eu não me iludo Se for pra tá drogado É só de conteúdo Moro? Aqui eu sou competente Quando uma palavra Sobe pra minha mente Aí, você já tá ruim Eu leio um dicionário Faço rima Aí sim bate meu tuim Ah, moleque Vamos lá, vamos lá Quebrada Barulho Para as rimas de Joyce Cante 1 a 0 Menino Cante Terminou com a conversa de gente Se tudo no seu nome Querida, bate e vai Alguém 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 Que é sem esquema, pode esparcar pra vingar a rovena Cê tá ligado, meu mano, comigo, choice, cê não pode Vem todo de rosa, mas jamais será como Pink Floyd Ei, cê tá ligado que eu faço rima, sério, bro? Cante te quebrou? É tipo Pink, mas pra rimar não usar o cérebro Sua derrota sabe que o Cante celebrou? Faço com amor? É por isso, mano, que agora se eu seguir nessa batalha derramou Ei, sabe, meu mano, que agora te respeito mais Faço improvisação Já que cê veio de rosa, deixa que eu dedico as rosas pro seu caixão Vem geral na vibe, vem geral na vibe Vem geral, levanta a mão Levanta a mão Joga a mão, minha filha Joga, joga, joga 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 Silêncio para votação, por favor, obrigado, tudo no seu lado, silêncio rapaziada, eu não consigo fazer votação, vamos lá, parou, 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 parou. Kurt! Mais uma vez, Kurt! Joyce! Kurt finalista, certo, palpas do Joyce! Hoje eu rimo pra milhões, hoje eu rimo pra milhões.